Você pode bocejar só de ver essas imagens. E tudo bem, todo mundo sempre desconfiou de que o bocejo é algo contagioso. Bocejamos cerca de 240 mil vezes ao longo da vida. E apesar disso, muita gente não sabe responder a essa pergunta. Por que bocejamos? Segundo alguns cientistas, o segredo está no oxigênio. Ele é essencial para a atividade cerebral. Quando ficamos sonolentos, há uma queda de oxigênio no sistema nervoso central. Mas áreas importantes do cérebro notam essa queda e geram bocejo, que é uma inspiração profunda. Com isso, você injeta mais oxigênio no sangue. É por isso que você boceja quando está cansado ou entediado. É o seu cérebro pedindo ajuda para ficar mais ativo. Os cientistas também buscaram resposta a outra pergunta. Por que ver alguém bocejando é tão contagioso? Duvida? Então tente não bocejar agora. Não pense em bocejo. Nada de abrir a boca. Pronto. Aposta como você já está bocejando. Mas por que isso ocorre? Pesquisadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, publicaram um artigo sugerindo que ver uma pessoa bocejar aciona reflexos no córtex motor primário, a parte do cérebro responsável pelas nossas funções motoras. Onde há um mecanismo, Maria vai com as outras, o neurônio e o espelho. Quando observamos, por exemplo, alguém bocejar, esses neurônios entram em ação. Eles nos ajudam a imitar o comportamento de outros humanos, facilitando a empatia e a socialização. Nós só não imitamos tudo porque há áreas específicas que bloqueiam isso. Esse sistema de espelho é mais forte entre pessoas que estão emocionalmente ligadas. Ou seja, é mais fácil um bocejo se tornar contagioso entre grupos de parentes e amigos. E o mesmo acontece com os cachorros. Os cães bocejam mais quando estão próximos dos donos. Então se você não gosta muito de ficar abrindo a boca, fique sabendo que esse é um impulso que você não vai conseguir controlar completamente. E eu aposto que ao longo da matéria você bocejou e se duvidar nem percebeu.